Tô gravando agora um vídeo de um triscado, não se molda aqui no triscado Bateu! Bateu! Balançou! Balançou! Só tem pistola no jogo. É pistola na cabeça e bala no colete. Aqui tem um cara em cima, se você não viu, você é cego. Se você quiser que eu te mato, eu te mato também. Bateu! 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 É muito ruim essa pistola desgraçada. Aqui em cima, ó. Tô aqui, ó. Vim atirar em mim. Outra porra! O capa é desgraçado. Eu sou burro. Derreu o capão. Derreu o capão. Não posso ficar burro? Sou eu? Vou morrer agora. Você conhece? Você conhece? Você conhece? O cara que é um cicloque. Não consegue. É dois contra um. Quase um repetido. Um monte de erro. Tá, vou até deixar o leque pro cara aqui. Não, agora sim. Vou apagar essa pistola aqui, porque eu não quero deixar o leque antes. Vou apagar ela. Vou apagar essa pistola aqui. É, só pode deixar o leque antes. Vou apagar essa pistola aqui. Vou apagar essa pistola aqui. Pode deixar o leque antes que eu fez isso. Hum! Tem uma atributa aqui ó. Cadê o carono? Ah, é? Certo? Tá aí em cima. Cuidado caro! Ah, de onde não é? Cato. De 15, né cara? Olá, eu queria que tivesse uma lança aqui nesse jogo. Apar mata esses caras, que eles não aguentam nem a pau mesmo. Aí, cara, valeu pelo like. Primeiro like, que ele não acolheu. Ah, que Deus. Vou curar você, cara. Vem aqui, vem aqui, vou te curar. Abate. Pera aí, não é termina não, cara. Vou te meter a porrada. Eu ia tirar no cara pra ajudar ele, mas... Eu encontrei ela no Tinder. Com um, três, like e uma partida. Olha aí, o cara. Pera aí, o cara. Pera aí, adianta ser burro. Pera aí, porra. O que eu faço aqui nessa hora, assim, não é, meu povo? Pera aí. 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 Tudududududunududunududu Eu joguei com um mestre, um mestre, um noob que sou eu, um platina, outro platina. Um mestre, um dima, um dima, um dima, é agora que chegou a hora.